1, 2, 3, baseados, tô bolado, me botou sempre chacado Bebe essa grana, me deixo culpado, toda semana trocando de carro Você tá pra quente, bando, joga a buceta pra quente, foda Joga a buceta que eu jogo malote, carrega essa bunda bem na minha glota 1, 2, 3, baseados no pulmão, nem você sabe que a gente só fuma do bom 1, 2, 3, baseados, tô bolado, me botou sempre chacado Bebe essa grana, me deixo culpado, toda semana trocando de carro 1, 2, 3, baseados, tô bolado, me botou sempre chacado Bebe essa grana, me deixo culpado, toda semana trocando de carro Você tá pra quente, bando, joga a buceta pra quente, foda Joga a buceta que eu jogo malote, carrega essa bunda bem na minha glota 1, 2, 3, baseados, tô bolado, me botou sempre chacado Bebe essa grana, me deixo culpado, toda semana trocando de carro Você tá pra quente, bando, joga a buceta pra quente, foda Joga a buceta que eu jogo malote, carrega essa bunda bem na minha glota 1, 2, 3, baseados, tô bolado, me botou sempre chacado Beba essa grana, me deixa o que paga Toda semana trocando de carro Você tá pra quente, banca Joga você, tá pra quente, foda Joga você até que eu jogo uma lote Carraça, bunda bem na minha glock Um, dois, três, baseados no pulmão Nem você sabe que a gente só fuma do bom